Pessoal, eu recebi uma pergunta de uma inscrita aqui desse canal e eu achei essa pergunta muito interessante e eu tenho certeza absoluta que esta informação vai ser muito útil, porque eu vou responder essa pergunta dessa inscrita e eu tenho certeza que esta informação vai ser muito útil para todos vocês que são beneficiários do Auxílio Brasil, que vão constituir, que vão pegar aí o empréstimo consignado. Ela me fez a seguinte pergunta, Fabiana, é verdade que nós beneficiários do Auxílio Brasil vamos poder fazer até dois empréstimos consignados? Vocês entenderam essa pergunta que ela me fez que eu estou passando aqui para vocês, gente? Ela me fez a seguinte pergunta, Fabiana, nós do Auxílio Brasil, é verdade que está confirmado? Nós vamos poder fazer até dois empréstimos consignados? Não vai ter nenhum problema, a gente não vai ter o nosso benefício cancelado. Então, gente, prestem muita atenção, porque já logo no início eu vou dizer para vocês que a resposta é sim. Vocês beneficiários do Auxílio Brasil está assegurado lá na lei, lá no decreto que foi publicado ali na última semana pelo presidente Bolsonaro, decreto número 11.170, lá está assegurado sim que vocês beneficiários do Auxílio Brasil poderão sim fazer dois empréstimos consignados. Observado aqui algumas questões, mas prestem muita atenção, porque eu vou trazer aqui em detalhes quais são os casos em que vocês poderão fazer sim duas vezes, tá, gente? Dois empréstimos consignados sem que você tenha, tá, o seu Auxílio Brasil prejudicado, sem que você tenha o pagamento do seu benefício prejudicado pelo Ministério da Cidadania. Eu vou explicar esta informação aqui em todos os detalhes a partir de agora e se eu fosse você, eu tenho certeza que essa informação, gente, vai ser muito útil que eu vou trazer nesse vídeo aqui para vocês. Então, não percam esse vídeo aqui, porque vocês precisam ter acesso a esta informação muito importante que eu vou passar a partir de agora aqui para todos vocês. Antes, é claro, não esqueçam de se inscrever aqui nesse canal para ficar por dentro de todos os seus direitos, tudo que você tem direito de receber através do Cade Único, através do Auxílio Brasil, através do BPC Lua. Se você quer vir a receber o Auxílio Gás, se inscreve imediatamente aqui nesse canal para ficar por dentro de todas as novidades e todas as informações. Para se inscrever aqui no canal Fabiana Cardoso, é só você olhar aqui embaixo do seu vídeo, tem a palavrinha chamada inscrever-se, clica em cima que você já vai ter inscrito automaticamente. Ativa o sininho das notificações para continuar recebendo os vídeos em primeira mão, deixa o like, deixa o joinha que dá uma força tremenda aqui para o nosso canal e, claro, compartilhe o máximo que vocês puderem, porque muita gente não sabe dessa informação que eu vou passar aqui nesse vídeo aqui para todos vocês. Afinal de contas, dois empréstimos consignados, sim, gente, vocês poderão fazer sim, eu vou explicar em quais casos vocês poderão fazer. Então, compartilhe o máximo que vocês puderem esse vídeo para que essa informação chegue nos outros beneficiários do Auxílio Brasil. E, claro, não esqueçam que eu estou lá no Instagram guardando todos vocês, Fabiana Cardoso Contadora. Segue lá, porque eu estou lá levando informação e orientação também para todos vocês. E, sem mais delongas, vamos direto aqui para as informações. Antes de trazer aqui essa notícia, gente, eu quero trazer aqui uma observação muito importante. Gente, olhem só, hoje é dia 18 de agosto, certo? Agora, não sei se vocês são muito bons de memória, né? Ontem foi dia 17 de agosto. E olhem só, pessoal, há exatamente cinco meses atrás, tá? Eu vou trazer essa observação aqui, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Antes de trazer aqui essa informação a respeito aqui de dois empréstimos consignados, que vocês poderão fazer sim no empréstimo consignado. Mas antes eu quero trazer uma observação aqui, gente, porque ontem, dia 17 de agosto, fez exatamente cinco meses em que o presidente Bolsonaro editou uma medida provisória. Isso foi lá no dia 17 de março, gente. Início do ano, lá no dia 17 de março, foi quando o presidente Bolsonaro editou aquela medida provisória, trazendo ali a liberação do empréstimo consignado para o BPC Loas e para o Auxílio Brasil. O BPC Loas já está fazendo empréstimo consignado aí há vários meses, né? Mas o público do Auxílio Brasil, né? Olha só, gente, cinco meses depois e o governo federal, o Ministério da Cidadania, está aí enrolando vocês na maior cara dura. E eu quero fazer, gente, então vocês sabem que eu gosto de interagir muito com vocês que são inscritos aqui nesse canal. Eu quero fazer uma pergunta muito interessante para todos vocês que estão do outro lado me assistindo aqui nesse momento. Na opinião de todos vocês que estão do outro lado e me assistindo aqui nesse momento, essa questão dessa demora na liberação do empréstimo consignado, na sua opinião, é por questão, é por questão de incompetência do Ministério da Cidadania? Essa demora toda, né? Nessas regras, né? Que devem ser divulgadas aí pelo Ministério da Cidadania. Vocês acham que é incompetência do Ministério da Cidadania ou simplesmente esse atraso aí, né? Esse tanto adiamento, tanto atraso nessa liberação desse empréstimo consignado, é por questão política, gente? Por qual motivo vocês acham que está havendo tanta demora nessa liberação do empréstimo consignado? É por incompetência do Ministério da Cidadania? É por incompetência do ministro Ronaldo Bento, tá? Ou é por uma questão política? Será que o presidente Bolsonaro só quer liberar esse empréstimo consignado lá pertinho da eleição, lá pertinho, mais próximo, né? Do dia da votação, do dia da eleição? Qual que é a opinião de vocês, gente? Escreve aqui embaixo, porque eu quero ler todos os comentários de vocês. Inclusive, vou colocar, dar um coraçãozinho, porque eu quero ver a opinião de todos vocês, a opinião sincera de vocês que estão mentindo. É incompetência do Ministério da Cidadania ou é por questão política, né? Porque o presidente só está querendo liberar esse empréstimo aí lá pertinho para ver se consegue ali mais votos, né? Dar aquele impacto positivo lá perto da eleição para conseguir mais votos de vocês que são beneficiários do Auxílio Brasil que estão aguardando essa liberação. Vou ler todos os comentários de vocês. Escreve aqui embaixo a opinião de todos vocês, tá? Agora aqui, gente, vou aqui para essa informação, porque muita gente perguntando, teve uma inscrita, na verdade, que perguntou aqui nesse canal com relação aí a essa questão da liberação do empréstimo consignado de ser de forma aí de vocês poderem fazer dois empréstimos ao mesmo tempo. E eu achei essa pergunta muito, muito, muito interessante e eu vou trazer aqui a resposta aqui para todos vocês. A resposta, gente, é sim, tá? Lá na Lei nº 11.170, que foi publicada aí nos últimos dias pelo presidente Bolsonaro, Se vocês repararem lá no artigo 2, inciso 4º, olha só o que está previsto lá dentro da lei, gente. Isso aqui está assegurado, está na lei. Olha só o que está lá. Artigo 2, inciso 4º, gente. Olha só. O beneficiário poderá ter mais de um desconto relativo ao empréstimo ou financiamento, tá? Desde que não seja superior ao limite previsto em lei. observado no momento da contratação, o comprometimento desse percentual. Então, está aqui, gente, ó. O beneficiário poderá ter mais de um desconto relativo ao empréstimo ou financiamento, desde que não seja superior ao limite previsto em lei, observado no momento da contratação, o comprometimento desse percentual. Ou seja, vocês poderão fazer sim, tá? Se for aí, né, a critério de vocês, poderão fazer o empréstimo aí em uma financeira, pode fazer também em uma segunda financeira, porém, tem que ser observado aqueles 40%, que é o limite máximo, né, o percentual que pode ser descontado da sua folha de pagamento. E por isso que é importante, e por que é importante vocês terem acesso aqui a essa informação? Vamos supor, tá, gente? Por isso que eu estou dizendo que essa informação aqui vai ser muito útil para vocês, principalmente lá no futuro. Vamos supor que, porventura, tá, lá no mês de janeiro de 2023, tanto o presidente Bolsonaro quanto o ex-presidente Lula, vamos supor que qualquer um dos dois que ganha eleição, e eles ali compram com a promessa de que vai manter o Auxílio Brasil no valor de 600 reais permanente. Então, se for, realmente, se eles pagarem o Auxílio 600 em 2023 de forma permanente, tá, mesmo que você tenha feito o empréstimo consignado aqui, neste ano de 2022, lógico, quando for liberado pelo Ministério da Cidadania, aí você tem o empréstimo consignado vigente, que você já está pagando. Aí, lá na frente, né, alguns meses depois, o Ministério da Cidadania, o Governo Federal, independente de qual o governo que esteja, no momento, decida aumentar este Auxílio Brasil para 600 reais de forma permanente. Aí, nesse caso aqui, a lei aqui é bem clara, vocês poderão, sim, constituir um segundo empréstimo consignado, né, desde que seja aí, respeitada essa questão da porcentagem, né, o percentual é 40%. Então, vamos supor que no futuro saia mais 200, saia 200 reais a mais no valor do benefício de vocês, esses 200 reais vai estar ali liberado para que vocês possam instituir um novo empréstimo consignado, observado, seria o quê? 40% em cima dos 200 reais que seria disponibilizado aí em um novo aumento para vocês do Auxílio Brasil. Isso aqui, claro, gente, tá? Se realmente esses presidenciáveis, né, independente de quem quer que seja que ganha, cumpra com a sua promessa de que, né, eles falam aí a torto e direito em várias entrevistas, em várias cerimônias, de que não, eles vão continuar pagando, sim, os 600 reais. Agora, se for, né, lá na lei, quando for ali votado, for aprovado este aumento para vocês, né, no valor de 600 reais, se estiver lá em caráter permanente, aí sim, vocês poderão fazer também um outro empréstimo consignado. Vamos supor que você agora comprometeu os 40% de 400 reais. Se no futuro aumentar para 600 reais, você vai poder comprometer mais 40% sobre os 200 reais desse novo aumento que a gente espera que aconteça aí, né, a partir de janeiro de 2013, porque vocês sabem que tem que ser aprovado, né, pode ser ditado a medida provisória, pode ser através de uma PEC, né, mas tem que ser autorizado pelo Congresso Nacional. Então, eu espero que esse vídeo aqui tenha ficado muito bem esclarecido e a resposta é sim, vocês poderão sim, né, constituir dois empréstimos consignados. Se você queira, né, comprometer 20% em uma financeira e queira comprometer 20% em uma outra financeira, não tem o menor problema. Tem que ser observado o percentual limite aqui estabelecido na lei número 11.170 que é aí 40% para vocês beneficiários aí do Auxílio Brasil. Espero que esse vídeo tenha ficado muito bem claro. Compartilhe esse vídeo aqui para que os outros beneficiários do Auxílio Brasil tenham acesso aqui a essa informação. Se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí